O estado do Rio possui excelentes universidades públicas e privadas. Ainda assim, o acesso da população a cursos superiores é um desafio. Isso se deve a diversos motivos. Um deles é a qualidade do ensino público, tanto fundamental quanto médio. Outros fatores, como a segurança e o transporte, estão associados diretamente à permanência ou não dos estudantes nas escolas e nas universidades. É o que explicam os entrevistados do terceiro capítulo do Agenda de Futuro, que começa agora. Vem comigo! Segundo a reitora da Unifeso, Centro Universitário Serra dos Órgãos, Verônica Albuquerque, a ampliação dos mecanismos de acesso ao ensino superior e a regulação da qualidade da formação acadêmica são dois importantes pontos para integrar a agenda dos próximos quatro anos. Em entrevista para o projeto Agenda de Futuro, a reitora falou ainda sobre a universidade e os programas de extensão desenvolvidos pela instituição. Tem um cenário nacional que é muito próximo à realidade do estado do Rio de Janeiro, que hoje é uma concentração das matrículas muito prevalente na rede privada de ensino. Hoje, praticamente 75% das matrículas do ensino superior estão em instituições privadas, sejam instituições com fins lucrativos, sejam instituições como a nossa, que é mantida por uma fundação, a Fundação Educacional Serra dos Órgãos, que é uma instituição de direito privado, porém sem fins lucrativos. E, nesse sentido, eu acho que tem dois aspectos do ensino superior que são muito importantes a gente tratar, eu acho, como uma agenda para os próximos quatro anos, de aprofundamento de discussão, que é a questão do acesso. A gente tem um índice que é a escolarização líquida, que o Programa Nacional de Educação tinha essa meta de a gente ter 33%, que significa a quantidade de estudantes, de pessoas de 18 a 24 anos que estão no ensino superior. A ideia era atingir, até 2024, 33%. Hoje, o Brasil tem uma taxa de 18% e o Rio é 19,20% dessa escolarização líquida. Então, a gente vê que a gente está muito distante daquilo que foi programado. Então, acesso é uma questão, acho que, fundamental de ser discutido. Então, a gente teve o FIES, que foi um programa do governo federal, que, com o tempo, o programa foi se desfazendo, e aí você teve um aumento de acesso ali que, hoje, é muito... Hoje, quem mais financia são as próprias instituições, através de bolsas reembolsadas, financiamento próprio, mas não chega a um montante nem perto de bolsas que o FIES regulou com seus problemas e vantagens, eu acho que a gente pode aprofundar essa discussão. Então, acho que acesso é uma questão importantíssima de ser discutido. E a outra é a regulação da qualidade. Que, se, por um lado, a gente tem essa dificuldade das pessoas ingressarem no ensino superior, seja por uma questão financeira, seja pelas próprias dificuldades que o ensino médio traz, e aí já é uma discussão para o nível do Estado. E, assim, quanto mais egressos eu tenho do ensino médio, teoricamente, mais ingressantes no ensino superior, mais pessoas habilitadas para o ingresso no ensino superior eu tenho. E aí, a outra questão é a questão da qualidade. Então, a gente vê, hoje, uma taxa de ocupação baixíssima, a gente tem muitas vagas em oferta no ensino presencial, mais ainda no ensino à distância, que vem crescendo, porém, uma frágil regulação da qualidade. O mercado educacional entrou numa disputa de preço, então, hoje você vê cursos R$ 49,90, R$ 79,00, e que trabalham com uma escala, que não necessariamente, é óbvio que a gente tem curso de qualidade no presencial, tem curso de qualidade na educação à distância, mas a gente, hoje, tem uma quantidade expressiva de cursos que carecem da regulação da qualidade mesmo. Então, eu acho que são dois aspectos fundamentais para a gente discutir no ensino privado, já que ele responde por uma parcela tão significativa de estudantes que a gente pode ir aprofundando de acordo com o que foi o interesse da pauta. Em relação à pandemia, a gente teve, na educação, os principais alvos, quer dizer, que a gente sabe que algumas questões de desigualdade, acesso, se aprofundaram ainda mais. Como é que foi a resposta da Unifeso a essa questão da pandemia, principalmente na manutenção das aulas e dos alunos na universidade? Então, a gente, imediatamente, do início da pandemia, trouxe o ensino para um ensino remoto, na verdade, que eram as aulas ao vivo, só que, em vez de os estudantes estarem aqui, eles estavam em casa e os professores faziam as aulas de casa. Foi desafiador para a instituição, do ponto de vista da capacitação docente. A gente, a gente já trabalhava com a educação online e a gente tinha um grupo de professores, mas não a totalidade. Então, nesse momento, todos tiveram que vir dominar as tecnologias da informação e comunicação para conseguirem dar as aulas através dessas ferramentas. Ainda que isso tenha sido uma resposta rápida da instituição e um trabalho muito grande da gestão de capacitação, muitas coisas você não consegue fazer essa substituição. Então, para você ter ideia, só no meio desse ano agora que a gente conseguiu completar a carga horária de estágio de cursos da saúde. Então, alguns cursos ficaram e aí a gente veio, depois da reabertura, fazendo essa compensação de carga horária da parte prática, dos estágios, porque isso a gente não consegue transpor para um ensino remoto. As pessoas perderam renda, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um percentual linear de desconto na mensalidade para que a gente conseguisse fixar esses estudantes, os estudantes que perderam o emprego, a gente trabalhou a negociação. Então, assim, perto dos números que a gente viu de evasão, o Unifeso praticamente não perdeu aluno, a gente conseguiu emprestarmos computador, os laptops do nosso laboratório móvel, todos foram cedidos para os estudantes. A gente fez um esforço pelo nosso tamanho, nós somos uma instituição de 4 mil alunos, então isso foi possível, né? A gente tem uma relação muito próxima. Para as instituições maiores, isso teve um grau de dificuldade maior, obviamente, e superamos dessa forma. O que a gente percebe? Que esse impacto, ele persiste. Não para a gente, não como a questão da evasão, como eu falei, a gente perdeu muito pouco aluno, e depois a gente teve uma retomada, as pessoas querendo voltar, enfim. Mas da qualidade da formação, né? Então, a gente teve estudantes, por exemplo, no início desse ano, quando a gente voltou às atividades 100% normais, que estavam indo para o quinto período sem ter vivenciado o espaço universitário, tendo vindo muito poucas vezes na universidade. Então, e o impacto da qualidade também. A avaliação foi um desafio, as provas passaram. Por mais que você randomiza a questão, coloca mecanismos de controle, os alunos trocavam informações pelo WhatsApp. Então, a gente vê como que a gente teve dificuldade, assim mesmo, né? Do aprendizado e da avaliação, e como isso reflete hoje que, no fundo, o que a gente tem feito? Um trabalho de nivelamento, de identificação das áreas que ficaram frágeis, e também para o ingressante que viveu essa experiência lá nos últimos anos do ensino médio, né? Então, como que esse estudante chega ainda com mais dificuldades de leitura, de interpretação textual, por exemplo, na engenharia das bases matemáticas. E, assim, o ensino superior, a gente já tem no projeto pedagógico todas essas estratégias de nivelamento que precisaram ser amplificadas, né? Com investimento mesmo para que esse estudante consiga acompanhar e desenvolver as competências profissionais que se esperam, assim, da formação. Um ponto interessante da Unipeso e da sua participação no fórum também é justamente o papel que vocês têm regionalmente falando, né? Quer dizer, de aproximar os alunos da prática, do serviço também que a universidade pode prestar à própria sociedade. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a atuação e a proximidade, né? De projetos junto às cidades que estão colaborando também para fazer com que os alunos vejam na prática, os professores possam também contribuir. O que a cidade tem de desafios? Então, é muito na perspectiva da extensão, né? O ensino universitário, ele se baseia numa tríade, né? A oferta da educação superior que é a vertente do ensino, que é a formação do profissional, a pesquisa e a extensão, né? Que a gente fala assim, são indissociáveis. Então, os três elementos estão dentro do currículo e você tenta trabalhar com que o aluno desenvolva as competências profissionais, né? Essa questão do pensamento científico por meio da pesquisa, não é a função da graduação formar pesquisadores, mas que você traga essa competência do pensamento científico e a extensão, que é esse encontro da instituição de ensino superior com a comunidade. E essa lógica da extensão, a gente tem uma premissa no nosso projeto pedagógico institucional, ou seja, que vale para todos os cursos, que a gente chama de integração ensino-trabalho-comunidade, né? Ensino-trabalho-cidadania, que é muito essa vertente da extensão que a gente traz para dentro dos currículos e também em projetos extracurriculares, que é do estudante vivenciar a prática e os problemas reais. Não adianta você ficar estudando só na teoria e, de fato, você não ter esse protagonismo de se deparar com os problemas da sua cidade, do seu estado, e como profissional em formação, vamos trabalhar para pensar essa resolução. Então, nesse sentido, são muitos projetos de extensão. Acho que, assim, o Proteger Teresópolis, que trabalha efetivamente com o risco de deslizamento, que é uma característica da cidade, junto com a defesa civil municipal, mapeando, a gente já está finalizando agora a cidade, todo o mapeamento de risco, de vulnerabilidade das famílias, tanto do ponto de vista de evacuação como da estrutura das moradias, com os estudantes da engenharia, os estudantes da saúde, que foi o que nos aproximou do fórum, foi essa experiência, assim como ela, que envolve alunos de múltiplos cursos, a gente tem outros. Hoje a gente tem um Proteger que trabalha na área rural, então, Teresópolis tem muito essa característica do agrotóxico, da agricultura familiar, então, eles também têm feito esse levantamento, trabalhado as orientações, mapeando a cidade. A gente está desenhando agora para o ano que vem, o Proteger, porque aí virou uma linha de extensão, a questão da proteção de Teresópolis, o Proteger Motos, que vai trabalhar essa questão dos acidentes com motociclistas, então, a partir de coisas que professores, estudantes, que a comunidade traz como demandas, né? O Unifesto desenvolveu o aplicativo, por exemplo, para coleta seletiva da cidade, então, são várias demandas que a gente capta, né? Via a direção de pós-graduação, pesquisa e extensão, as coordenações de curso, e aquilo que a gente entende dentro do rol dos nossos cursos, que a gente tem condições de colaborar com a expertise dos cursos, se transformar, de fato, em algo que o aluno consiga produzir e ver, né? O impacto dessa atividade na realidade. A gente está com um projeto agora desenvolvendo que é o mapeamento de uma espécie ameaçada de saguir, então, o pessoal da área tecnológica está desenvolvendo uma coleirinha para monitorar, então, assim, eu digo assim, que nem o céu é o limite, né? E acho que esse aspecto extensionista é maravilhoso para a universidade, porque isso fortalece demais a formação do estudante, né? E para a sociedade que se beneficia daquilo que está sendo construído. Então, nesse aspecto, a participação no fórum é muito interessante, né? Porque daí a gente consegue aprender algumas questões que podem se tornar projetos de extensão, né? Assim como eu falei da realidade de Teresópolis, nada impede que a gente possa pensar questões mais no nível do Estado mesmo, né? E também que a gente possa desenvolver estudos, aprender, trazer os dados de outras áreas, assim. Então, acho que é uma via de mão dupla super interessante, importante, que faz a gente crescer nessa lógica da parceria. Falando especificamente no curso de medicina e na saúde, também que foi algo que muito demandado durante a pandemia, a gente sabe que tem muito mais alunos se formando do que vagas para fazer, por exemplo, residências, etc. Como, na sua opinião, uma atuação mais próxima do Estado, por exemplo, pode ajudar também a abrir esses espaços para os alunos e essa prática também estar a serviço da própria sociedade, do próprio Estado? Esse é um tema que a gente vem se debruçando quase que cotidianamente, o Unifeso tem um curso de medicina já há mais de 50 anos, um curso que foi instituído em 1970, então tem muitas pessoas que até conhecem o Unifeso como Faculdade de Medicina de Teresópolis. Às vezes você fala Unifeso, não sei, mas Faculdade de Medicina de Teresópolis, ah, Faculdade de Medicina. E o que a gente viu, eu trouxe até os números, eu fiz esse levantamento, porque eu acho que é algo que chama atenção, a gente tinha em média em 2000, 12 mil vagas para Medicina e hoje a gente está chegando a 40 mil vagas. Então, a gente teve uma expansão nos últimos anos em função do Mais Médicos, porque as pessoas, o Mais Médico era só trazer médico estrangeiro, mas era um programa que tinha muitas outras pernas e uma era a questão da identificação da necessidade de formação médica em áreas que há carência de médico. Na concepção era isso, na prática o que aconteceu? A expansão aconteceu no Sudeste mais uma vez, então a gente vê a concentração mesmo das escolas médicas no Sudeste, o que a gente percebe é que muitas vezes o aluno estudar onde ele mora, numa região que tem mais carência, isso não garante a fixação dele, só ofertar o curso lá não garante, precisa-se ter outras políticas de fixação do profissional médico e hoje o que a gente tem é essa realidade de uma formação que deixa a desejar em alguns aspectos que basicamente é a formação de serviço em saúde, não dá para você pensar a formação em saúde e aí a gente está tratando especificamente do médico sem que você tenha cenário de prática. Hoje o Unifers ele conta, a gente tem um hospital universitário próprio que é um prestador do SUS, tem convênio com os municípios para atenção básica, mas hoje o que a gente vê é a maioria das escolas médicas que não têm unidades próprias de saúde, dependem de convênio e cada vez mais a gente tem uma prática de um investimento em modernização de estruturas simuladas que é importantíssimo, hoje a gente tem simuladores de alta geração, a gente está passando por uma reforma aqui para a gente sair um pouco da lógica da construção da habilidade que é aquele manequim físico para uma realidade simulada, então ela qualifica mas ela não substitui a vivência na prática. Então hoje isso é uma preocupação das escolas e dos conselhos e dos órgãos reguladores, dessa questão da regulação, hoje cada vez mais a gente vê o mercado recebendo profissionais médicos que tiveram uma exposição muito pequena para a formação de competências na área prática. Adicionalmente é isso que você traz, essa expansão da graduação não foi acompanhada pelas vagas de residência médica. Então qual que é a realidade que se agrava? Eu tenho um profissional que sai, ele não consegue adentrar num programa de residência e ele está habilitado para o mercado. Onde o mercado vai absorvê-lo? Ele não vai conseguir ser absorvido em nenhuma área que dependa da especialidade, então ele vai ser absorvido nas portas de entrada do sistema de saúde, o que eu acho uma condição grave, então na atenção básica e nas unidades de urgência e emergência. Então assim, pensar essa expansão casada para residência, quais são os marcos, como que a gente trabalha essa regulação, que hoje isso é feito pelo MEC, tem muita relação com o Ministério da Saúde também, mas que eu acho que a gente não pode privar o Estado e os municípios de fazerem essa discussão, porque é onde acontece de fato a formação médica e é o grande empregador desses médicos. Então pensar na qualidade e na estrutura de formação acho que também é uma pauta mandatória para os próximos quatro anos.